A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a 48ª Sessão Plenária Ordinária, nesta terça, 25 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, na Sala Coronel Valença, o Plenário da Câmara. Na ordem do dia, os parlamentares votam o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Doença de Alzheimer. Esse projeto é de autoria da vereadora Teile Silva. Também na ordem do dia, os parlamentares votam duas moções. A primeira moção é de congratulação e é destinada ao Lions Clube Santa Maria Dores e ao Léo Clube Santa Maria Dores, pelas atividades realizadas no município de Santa Maria. Essa moção de congratulação é de autoria da vereadora Maria Aparecida Brizola. Já a segunda moção é uma moção de apoio às quadras esportivas, ginásios, de esportes, centros esportivos, escolinhas e demais entidades esportivas que estão há meses paradas sem poderem trabalhar devido à pandemia de Covid-19. Essa moção de apoio é de autoria do vereador Juliano Soares. Você pode acompanhar a sessão dessa terça ao vivo através do canal aberto 18.2 e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Fique ligado, fique ligada nas ações do Parlamento Municipal. Fique ligado, fique ligada nas ações do espectáculo. Embora 팔ão! Fique ligada nas ações do Larajamento Municipal. Fique ligada na hoje.